Clientes, encontros encerrados. As partidas de trens para o canal Belfort Rojo. O próximo trem para a dor com o destino a Jupiri vai sair da plataforma 8 linha H em aproximadamente 5 minutos. O próximo trem para o destino a Jupiri vai sair da plataforma 8 linha H em aproximadamente 5 minutos. O trem, Santa Cruz Station, não deporte a plethora de trato. Atenção ao Lourdes, por exemplo. As manifestações religiosas no interior do trem, além de serem proibidas por lei, acabaram a viagem com os outros passageiros. Atenção ao Lourdes, por exemplo.